Olá pessoal de casa, tudo bem com vocês? Hoje eu estou em São Paulo a convite da assessoria ativa para mostrar para vocês a nova coleção Jimmy Candy. Minha, como surgiu a Jimmy Candy? Então é um grande prazer nós podermos estar aqui apresentando um pouco desse projeto maravilhoso. É um projeto do sonho da Yasmin que se tornou realidade. Então a Yasmin desde os 6 anos de idade ela sempre dizia que queria ser igual a uma ideia. Então ano passado tivemos a iniciativa de iniciar esse projeto juntamente com a Bárbara Chirê, criando a nossa primeira coleção. A Yasmin faz parte de toda a concepção desde o tema de coleção, criação das estampas. Então quer dizer que desde os 6 anos você queria ser igual a sua mãe desenhar, criar moda. Essa coleção tem um nome? Tem. Qual é o nome? Com a cabeça na lua. Mas por que com a cabeça na lua? Por causa que eu estava estudando na escola sobre os sistemas solares e daí eu estava levando uma maquete lá para a fábrica para a gente guardar. E daí toda a equipe de estilo viu e achou a ideia muito legal. E olha que ideia fantástica. No lançamento da Jimmy Candy as convidadas puderam customizar suas próprias peças. Bom, mas a marca veste só meninas, mas de que idade até que idade? Então hoje o nosso projeto, os tamanhos, eles vão do 6 até o 16. Que é uma moda um pouco mais fashion para as meninas que realmente têm uma atitude de moda diferenciada. Eu estou vendo que todas as roupas são incríveis, né? As peças realmente estão lindas. Vocês estão de parabéns mesmo. Já é sucesso. Edinho, como é para você fazer parte desse time aí que já chegou com força? A marca é muito alegre, é muito para cima. Para mim é uma honra, uma satisfação. E quando a gente fala de moda, moda é emoção, né? Não existe marca sem emoção, né? Quando você trabalha assim com uma coleção que vai dos 6 aos 16, você fala de pura emoção. Porque essa galera, eles não estão ainda raciocinando e tal. Eles estão, né? Eles vivem na base da emoção. Por isso, fiquem ligados. Porque nós vamos trazer valor e emoção para todos vocês. Bom, mas quem é essa que acabou de chegar? A Bárbara é uma pessoa muito especial. Nossa consultora de moda da marca Jimmy Candy. Bárbara, qual é a sua contribuição para esse grupão aí de Jimmy Candy? Olha, eu contribuo com o coração em primeiro lugar. Mas é assim, é um trabalho que é muito diferente de tudo que eu fiz. Porque eu cuido de toda a consultoria com a Yasmini. Eu acho que isso é uma coisa que me encantou desde o início. A Yasmini é uma criança que, assim, eu me apaixonei, é encantadora. E juntas a gente desenvolve as estampas, a gente desenvolve o tema da coleção. E a gente vai desenvolvendo e eu vou entrando no universo dela, que é o universo de uma criança de 10 anos. Bom, pessoal, passeando aqui pelo evento da Jimmy Candy, encontrei a Negra ali, está aqui com a filhota. E eu fiquei sabendo que ela está contribuindo com o evento também e que a Sofia, que a filhotinha dela, é uma das embaixadoras da marca. A estrela da vez é a Sofia. Eu estou aqui como mãe da Sofia mesmo, acompanhando ela, modelando, sendo uma das embaixadoras da marca. Sofia, você tem muito cabelo. Quantos anos você tem? Conta pra mim. Sete. E você está gostando mesmo dessa coisa de ser modelo, de desfilar, de usar as roupas da Jimmy Candy? Estou, estou gostando muito. É muito diferente. O Matheus é ator, cantor. Ele foi o André dos Chiquititas também, fez a novela 10 Mandamentos. Mas eu quero saber o que você está fazendo aqui nesse evento da Jimmy Candy. Eu venho aqui prestigiar essa marca sensacional. Coleção nova, né? Tudo de bom. As roupas estão sensacionais. Tem uma galera personalizando ali atrás. Pessoal, está cheio de gente querida aqui. Agora estou com a Cíntia Cruz, que fazia a Cris nas Chiquititas. Cíntia, o que você está achando dessas peças aí? Bom, gente, estou achando incrível, porque as crianças, elas mesmas, costumizam as roupas e fica do jeito que elas gostam, sabe? Eu acho isso muito bacana. Porque quando eu era menor, não tinha uma marca, assim, que eu fazia. Cíntia, muito bom te encontrar aqui. Aproveita bastante a festa, que está linda. Um super beijo para você. Então, a Jimmy Candy tem redes sociais? Se quiser procurar, tem Instagram, tem tudo isso? Onde eu acho? Então, hoje, nós temos o Instagram da Mini Melo Mini, que é o Instagram da Yasmini. E Jimmy Candy também é o Instagram da marca. Então, pode procurar para conhecer um pouquinho melhor a nossa marca, tá bom, gente? Procurem a Jimmy Candy, que é sucesso. Obrigada. 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 Obrigado.